Olá, eu sou Marcela Girão, gerente de franquias da Via Direta, e eu estou muito empolgada em lhe contar sobre uma emocionante oportunidade que está chegando. Você, que sonha em empreender no mundo da moda, está prestes a entrar em uma jornada incrível. Como gerente de franquia, o meu papel é ajudar na realização desse sonho. Em breve, entrarei em contato para iniciar o processo de seleção da franquia digital Via Direta. Esse é o futuro dos negócios da moda, e você fará parte disso. Prepare-se para descobrir um novo caminho de sucesso no universo da moda e do empreendedorismo. Estou ansiosa para lhe conhecer, ouvir as suas ideias e ajudar a concretizar o sonho de negócio. Este é apenas o começo, e juntos vamos trilhar o caminho rumo ao sucesso. Tudo só depende de você. Aguarde o contato. Até breve.